O principal objetivo da visita do Secretário de Cultura do Estado era de garantir a verba de 55 mil reais que foi contemplada para a Biblioteca Pública Municipal de Caxias do Sul. Nós temos esse convênio com o Estado. Esse recurso está vindo em parceria. Uma parte é do Governo do Estado e uma parte é a porte do município. E ele vem para essa biblioteca, a Biblioteca Pública Municipal, para a área infantil. Então é uma modernização no acervo infantil da Biblioteca. Mas mais importante do que esse recurso que está vindo é a presença emblemática do secretário do Estado de Cultura, CIS Brasil, estar aqui em Caxias e poder conhecer a área cultural, a Secretaria da Cultura, enfim, o que a Prefeitura de Caxias, dessa administração, está fazendo para essa área cultural e para o livro e para a leitura. O secretário ressaltou que a verba é direcionada para o plano de modernização de bibliotecas e deve ser utilizado em compra de livros e equipamentos de informática. E contando já com o conselho, com o plano e com o fundo, que são três fatores importantíssimos para a realização de políticas culturais. E eu diria mais, necessários. Porque, na hora avante, toda a transmissão de recursos será feita de fundo a fundo. E Caxias já tem o seu fundo municipal de cultura. Então, por isso, nós podemos dizer que Caxias do Sul é um exemplo de administração municipal da cultura. A CIS Brasil ainda destacou que a Secretaria de Cultura de Caxias do Sul é vista positivamente pelo trabalho desempenhado no município. É extremamente positiva e elogiável tudo o que Caxias tem feito no decorrer do tempo para a afirmação da sua cultura, especialmente porque está inserido numa zona, digamos assim, geopolítica e econômica bastante característica e bastante relevante no nosso Estado. O elogio feito pelo secretário do Estado alegrou a secretária Rubia Friço. Eu acho que esse reconhecimento vindo do secretário do Estado de Cultura, CIS Brasil, para Caxias do Sul é uma alegria para todos nós que trabalhamos todos os dias em prol da cultura. É um reconhecimento de um trabalho que vem de longa data, com certeza.